Paz do Senhor, meu povo! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Graças a Deus estamos firmes e fortes. Que bom! Bom ter você aqui no canal Vida Abundante para juntos continuarmos aqui o nosso projeto de leitura da Bíblia, leitura anual da Palavra do Senhor. E isso é uma bênção, né? Louvado seja o nosso Deus! E hoje nós vamos ler o Salmo de Número 137 até o Salmo de Número 143. E com certeza vai ser uma bênção. Vamos juntos? Então diz assim o Salmo de Número 137. Juntos aos rios da Babilônia, sentamos e choramos, ao nos lembrarmos de Sião. Pusemos de lado nossas arpas e as penduramos nos galhos dos salgueiros. Os que levam cativos, os que nos levaram cativos, queriam que cantássemos. Nossos opressores exigiam uma canção alegre. Cantem para nós uma das canções de Sião. Mas como poderíamos cantar as canções do Senhor estando em terra estrangeira? Se eu me esquecer de Ti, ó Jerusalém, que minha mão direita perca sua habilidade. Que minha língua se prenda ao céu da boca. Se eu não me lembrar de Ti, se não fizer de Jerusalém minha maior alegria. Ó Senhor, lembra-te do que os Edomitas fizeram no dia em que Jerusalém foi conquistada. Disseram, destruam-na, arrasem-na até o chão. Ó Babilônia, você será destruída. Feliz é aquele que lhe retribuir por tudo que fez contra nós. Feliz é aquele que pegar suas crianças e as esmagar contra a rocha. Misericórdia. Salmo de número 138. Graças te dou, ó Senhor, de todo o meu coração. Cantarei louvores a Ti diante dos deuses. Prostro-me diante do Teu santo templo. Louvo Teu nome por Teu amor e Tua fidelidade. Pois engrandeceste acima de tudo Teu nome e Tua palavra. Quando eu clamo, Tu me responde. Coragem e força me dás. Os reis de toda a terra te dão graça, Senhor, pois todos eles ouvirão Tuas palavras. Sim, cantarão a respeito dos caminhos do Senhor, pois a glória do Senhor é grande. Mesmo nas alturas, o Senhor cuida dos humildes, mas mantém distância dos orgulhosos. Ainda que eu esteja cercado de aflições, Tu me protegerás da ira de meus inimigos. Estendes Tua mão e o Teu poder e a Tua mão direita me liberta. O Senhor cumprirá Seus planos para a minha vida, pois Teu amor, ó Senhor, dura para sempre. Não me abandones, pois Tu me fizeste. Aleluia! Ó Senhor, Salmo de número 139, Tu examinas meu coração e conheces tudo a meu respeito. Sabes quando me sento e quando me levanto, quando de longe conhece meus pensamentos. Tu me vês quando viajo e quando descanso, sabes tudo o que faço. Antes mesmo de eu falar, Senhor, sabes o que vou dizer. Vais adiante de mim e me segues. Põe sobre mim a Tua mão. Esse conhecimento é maravilhoso demais para mim. É grande demais para eu compreender. É impossível escapar do Teu Espírito. Não há como fugir da Tua presença. Se subo aos céus, lá estás. Se desço ao mundo dos mortos, lá estás também. Se eu tomo as asas do amanhecer, se habitar do outro lado do oceano, ali mesmo Tua mão me guiará e Tua força me sustentará. Eu poderia pedir à escuridão que me escondesse e à luz ao meu redor que se tornasse noite. Mas nem mesmo na escuridão posso me esconder de Ti. Para Ti, a noite é tão clara como o dia. Escuridão e luz são a mesma coisa. Tu formaste o meu interior e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te agradeço por me teres feito de modo tão extraordinário. Tuas obras, obras das Tuas mãos, elas são maravilhosas. E disso eu sei muito bem. Tu me observavas quando eu estava sendo formado em segredo, enquanto eu era tecido na escuridão. Tu me viste grande. Ou, Tu me viste quando eu ainda estava no ventre. Cada dia de minha vida estava registrado em Teu livro. Cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. Como são preciosos os Teus pensamentos a meu respeito, ó Deus, é impossível enumerá-los. Não sou capaz de contá-los. São mais numerosos que os grãos de areia. E quando acordo, Tu ainda estás comigo. Ó Deus, quem dera destruísse os perversos, afastem de mim assassinos. Eles blasfemam quanto a Ti. Teus inimigos usam Teu nome em vão. Acaso, Senhor, não devo odiar os que Te odeiam? Não devo desprezar os que se opõem a Ti? Sim, eu os odeio com todas as minhas forças, pois Teus inimigos são meus inimigos. Examina-me, ó Deus, e conhece meu coração. Prova-me e vês meus pensamentos. Mostra-me se há algo em mim que Te ofende e me conduze pelo caminho eterno. Salmo 140. Ó Senhor, livra-me dos perversos, protege-me dos violentos, dos que tramam o mal em seu coração e provocam tumultos o tempo todo. Sua língua fere como uma serpente, veneno de víbora goteja de seus lábios. Ó Senhor, protege-me das mãos dos perversos, guarda-me dos violentos, pois eles tramam contra mim. Os orgulhosos me prepararam uma armadilha, estenderam uma rede e armaram ciladas ao longo do caminho. Eu disse ao Senhor, Tu és meu Deus. Ouve, Senhor, as minhas súplicas. Ó soberano Senhor, meu Salvador poderoso, Tu me protezeste no dia da batalha. Senhor, não dês aos perversos o que desejam. Não permitas que seus planos maldosos tenham sucesso, para que não se encham de orgulho. Sejam destruídos meus inimigos pelo mesmo mal que tramaram contra mim. Caiam sobre eles essas brasas ardentes, sejam atirados no fogo ou em poços fundos, onde não poderão escapar. Não permitas que os mentirosos prosperem em nossa terra. Derrama calamidade sobre os violentos. Sei, porém, que o Senhor defenderá a causa dos aflitos. Ele, o Senhor, fará justiça aos pobres. Certamente os justos louvarão o Teu nome. Os íntegros viverão em Tua presença. Salmo de número 141 Ó Senhor, eu clamo a Ti, vem depressa, ouve quando peço Tua ajuda. Aceita minha oração como incenso oferecido a Ti e minhas mãos levantadas como oferta da tarde. Assume o controle do que eu digo, Senhor, e guarda meus lábios. Permita-se que eu me desvie para o mal. Ou não permita que eu me desvie para o mal. Ou me envolva em atos perversos. Não deixes que eu participe dos banquetes dos que praticam o mal. Viram-me, os justos, será um favor. Se eles me corrigirem, será remédio que dá alívio. Não permitas que eu o recuse. Contudo, oro constantemente contra os perversos e tudo que eles fazem. Quando seus líderes forem lançados num prespício, ouvirão minhas palavras e saberão que são verdadeiras. Como pedras que o arado traz à superfície. Seus ossos ficarão espalhados, sem que ninguém os enterre. Espero por Tua ajuda, Senhor. Senhor soberano, que és meu refúgio. Não permita que me matem. Guarda-me das armadilhas que prepararam, dos laços dos que praticam o mal. Que os perversos caiam em suas próprias redes, mas que eu consiga escapar. Clamo em alta voz ao Senhor. Suplico pela misericórdia do Senhor. Derramo diante deles minhas queixas. E lhe apresento minhas angústias. Quando estou abatido, somente Tu sabes o caminho que devo prosseguir e devo seguir. Salmo de Número 142, versículo 3. Salmo 142, versículo 3. Quando estou abatido, somente Tu sabes o caminho que devo seguir. Aonde quer que eu vá, prepararam armadilhas contra mim. Procura alguém que venha ajudar. Mas ninguém sequer lembra que eu existo. Não tenho onde me abrigar. Ninguém se importa com o que acontece comigo. Então clamo a Ti e digo, Tu és meu refúgio. És tudo o que desejo na vida. Ouve meu clamor, pois estou muito fraco. Livra-me dos que me perseguem, pois são fortes demais para mim. Tira-me da prisão, para que eu te dê graças. Os justos se juntarão ao meu redor, pois Tu és bom para mim. Aleluia! Salmo de Número 143. Ouve minha oração, Senhor. Escuta minha súplica. Responde-me, pois és fiel e justo. Não leves teu servo a julgamento, pois diante de ti ninguém é inocente. Meu inimigo me perseguiu, derrubou-me no chão e obrigou-me a morar em trevas, como as do túmulo. Vou perdendo todo o ânimo, estou tomado de medo. Lembro-me de tempos passados. Reflito em todas as tuas obras e penso em tudo o que fizeste. Levanto minhas mãos a Ti em oração. Anseio por Ti, como a terra seca tem sede de chuva. Vem depressa e responde-me, pois meu ânimo se esvai. Não te afastes de mim ou morrerei. Fazes-me ouvir o teu amor a cada manhã, pois confio em Ti. Mostra-me por onde devo andar, pois entrego a Ti. Eu me entrego a Ti. Livra-me de meus inimigos, Senhor, pois me refugio em Ti. Ensina-me a fazer Tua vontade, pois Tu és meu Deus. Que Teu Espírito bondoso me conduza adiante por um caminho reto e seguro. Pela honra do Teu nome, Senhor, preserva minha vida. Por Tua justiça, tira-me deste sofrimento. Por Teu amor, acaba com meus inimigos e destrói meus adversários, pois sou Teu servo. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Amém. Deus te abençoe e até mais tarde no nosso Devocional da Manhã. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus. Obrigado.